Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e eu estou super ansiosa para mostrar para vocês como vocês viram no último vídeo que eu dei uma palinha ali, um spoiler do que temos aqui dentro dessa caixa mostra aqui Antony, nessa caixa temos muitas coisas e eu vou mostrar tudinho para vocês agora aqui está, nessa caixa, está a minha relíquia gente, eu estou muito feliz e ansiosa para ver tudo que tem eu não olhei, quando eu fechei a caixa eu não bisbilhotei o que tem, então bora lá e o Antony já tirou várias coisas, hoje ele veio mais cedo, veio antes que eu, eu fui trabalhar fui limpar uma casa na parte da manhã e agora que eu cheguei, então começamos a gravar já são quase 11 horas da manhã e eu não sei o que ele tirou aqui para fora, gente então para mim vai ser surpresa, ele disse que tem uma caixa ali que está cheia de coisas boas tcharam, vamos abrir, foca na caixa agora Antony, nossa chegou a brilhar aqui olha o que que tem aqui, de cara, algemas gente, algemas, mas não tem a... ah não, essa acho que não é de verdade, não é algema de policial mesmo, é só de decoração ou será que é... não sabemos, mas são duas algemas gente, ó não, precisa da chave eu acho, ó, duas algemas e se eu fechar? gente, será que eu fecho? melhor não, né, porque depois eu não vou conseguir abrir deixa eu ver não, ela abre, ó se você fecha, aperta esse fininho aqui, ó ela abre são duas algemas vou colocando aqui do ladinho e aqui, olha isso daqui gente isso daqui é uma relíquia, olha eu quero que vocês olhem os detalhes olha o detalhe do cabo olha a frente do cabo é um dragão e agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como é lindo olha isso aqui olha o desenho do Paquistão olha aqui não sei se dá pra ver aqui está escrito, ó, Paquistão e aqui tem algumas coisas escritas, ó não, acho que é a marca mas é do Paquistão isso daqui sim é uma relíquia, Antony isso daqui o que você pretende fazer com isso aqui? porque isso daqui é do Antony não é meu, gente vou vender se me pagarem bem ai, Antony eu não acredito que você vai vender gente, eu não venderia eu colocaria tudo em uma parede assim pendurado não sei eu faria um lugar especial pra essas coisas eu achei muito lindo aqui tem outra, ó mais uma pra quem gosta de coisas antigas é um tesouro olha olha o detalhe disso, gente meu Deus do céu eu quase nem dormi essa noite pensando nessas coisas é muito lindo isso daqui se você colocar na parede olha assim com umas braçadeiras é uma peça de decoração é maravilhoso e ainda vem com a banhinha, gente com tudo, vem completo mas não para por aí eu vou tentar ser mais rápida porque aqui tem muito mais coisas olha esse daqui foi o que eu mostrei pra vocês ontem, ó que bonitinho e o cabo é de prata lindo, maravilhoso um punhal aqui tem outro esse aqui parece ser mais simples, ó mais simples? nada olha o desenho que tem nele olha aqui o desenho que maravilhoso o cabo dele não é de parece um plástico mas é lindo meu Deus é muita coisa eu tô pirando olha, esse aqui também olha, esse é diferente, ó ele é separado aqui no meio e tem um brasão aqui, ó são dois dragões dois dragões entrelaçados gente do céu aqui tem mais ainda, ó essa caixa tá lotada, gente lotada esse daqui stainless steel ó the best defense nossa muito lindo, gente vou tentar mostrar mais rápido esse daqui tá numa caixinha de couro vamos ver o que que é ah, esse é um canivete, gente, ó olha esse ai, não olha só tem um bebezinho dragão ah, esse aqui tá lindo olha aqui esse lado parece esmeraldas, né muito lindo eu tô apaixonada nesse aqui e aí aqui junto, olha veio está esse daqui que é um dragão olha o detalhe disso, gente maravilhoso maravilhoso e eu tô só amontoando ali olha, essa outra aqui é mais simples mas o cabo dela é trabalhado na madeira aqui outro canivete eu vou deixando fora que depois eu vou arrumando esse daqui com um cabo de parece osso isso aqui parece cabo de osso envolvido no cobre isso aqui é antiguíssimo antiguíssimo e olha essa caixinha com coleção de canivetes acho que de vários lugares super knife olha olha que lindo isso aqui tem uma pedra aqui isso aqui é tudo de prata olha 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 esse aqui esse aqui George Washington lindo gente continua ventando e frio hoje amanheceu super frio olha esse aqui esse aqui é de Madre Pérola que lindo esse outro do George Washington enfim aqui são muitos e muitos canivetes olha esse aqui acho que é todo de prata olha olha que lindo esse esse nem está é só a parte de fora dele o que mais mais um do George Washington e esse aqui como que abre ó esse aqui ah esse aqui é um alicate gente ó até alicate tem aqui junto então essa caixa já foi vamos ver olha tem mais uma caixa aqui com mais canivetes nossa é um mais lindo que o outro olha um chaveiro gente da Harley Davidson daquela marca de motocicleta olha couro genuíno e um chaveiro esse daqui eu já sei quem que eu vou presentear com esse chaveiro você tem uma dica Anthony de quem eu vou presentear com esse chaveiro meu pai gente meu pai tem um triciclo então eu vou dar pra ele esse chaveiro aqui mais do George Washington esse aqui deve ser um isqueiro gente esse isqueiro eu não posso mostrar ele que ele tem uma foto obscena desse outro lado que eu não posso mostrar o senhorzinho era bem malandrinho aqui outro canivete com alicate olha que legal esse gostei multiuso esse daqui e muitos canivetes cortador de unha cortador de unha dourado vamos vasculhar o que tem aqui outro desse aqui e esse aqui olha esse aqui que bonitinho ó que fofinho esse daqui já é um tigre gente essa caixa é uma caixa de relíquias aqui tem alguma coisa ah é aqui que abre ó vamos ver o que tem aqui dentro vamos ver tcharam ai é um um canivete em forma de tem um farol desenhado que lindo esse aqui nessa caixinha tem mais olha no way não acredito olha olha esse aqui tem uma moeda gente olha essa moeda o tamanho dessa moeda deixa eu ver de quando que ela é 1989 então ela não é tão velha assim de 89 gente essa moeda é de um dólar uma moeda de um dólar antiga e essa aqui quanto que é de qual valor gente de 89 essa moeda essa daqui 50 centavos 50 centavos de dólar tão difícil de segurar ó 50 centavos e ela é de 1941 essa sim antiga ó 1941 uau essa é velha e aqui tem o canivetinho né gente bem lindo também tem um desenho nele achei lindo gente ah não precisava nem ter tirado aqui tem ó gente bom gente vamos seguindo aqui rapidinho mostrando olha esse daqui também tá bonito ó pra dar de presente é um desenho de um caminhão não sei dá pra ver bem no vídeo esse daqui eu não sei o que que é ai é outro esse daqui é outro outro punhal adaga não sei como é que fala vamos ver olha esse aqui olha que bonito e ele trava ele trava aqui pra colocar aqui tem esse outro ó que lindo gente nós encontramos literalmente uma relíquia aqui dentro dessa caixa e cada caixinha dessa tem alguma coisa eu vou ter que tirar a luva não dá pra abrir com a luva essas coisas olha outro cada um tem um desenho esse daqui tem um desenho de pato uns patinhos ali desenhado nele estão vendo lindo esse aqui tem esse desenho olha das Américas e aqui esses detalhes são todos de eu acho que é prata todos aqui tem um outro bem antigão cada caixinha tem uma coisa olha esse esse acho que é Abraham Lincoln eu acho aqui vamos ver esse olha que lindo esse esse é pra nós esse é nosso o Antony já o Antony já o Antony diz que ele está criando um canal com um símbolo de lobo então esse é o do Antony maravilhoso vamos ver olha ai que lindo esse meu Deus é uma locomotiva isso aqui não é pra ser usado como não sei é como peça de coleção nossa tem mais tudo peça de colecionador olha esse um urso e tem a foto do urso ali aqui está ele eu não vou ficar tirando vou deixar aqui na caixinha tem mais gente olha e esse outra locomotiva mas esse daqui é diferente o desenho uau é um mais lindo que o outro e tem mais não acaba nunca eu acho que o vídeo inteiro acho que vai ser disso porque tem muita coisa pra mostrar epa esse aqui olha esse outro esse daqui é uma casa né esse eu não sei o que é é um barco ah é um navio ó lindo também esse vamos abrir cada caixa é uma surpresa meu Deus do céu olha esse aqui Robert Lee e esse daqui acho que é um relógio daquele de bolso ai meu Deus que lindo quem que está ali junto com ele Robert Lee e ai meu Deus esse eu não sei falar nem o nome vamos abrir pra gente ver olha só é um relógio de bolso e olha que coisa mais linda dentro desse relógio tem a bandeira dos Estados Unidos maravilhoso esse relógio eu não sei se até não é de ouro esse relógio gente maravilhoso e aqui devia ter outra peça ó outra peça de colecionador vai a corrente né gente esse daqui foi o meu favorito meu favorito esse daqui gente vamos abrir as outras caixinhas eu estou tão ansiosa olha esse daqui Missouri o estado de Missouri esse daqui tem o desenho da bandeira do estado de Missouri aqui nos Estados Unidos ai que lindo é um mais bonito que o outro gente esse homem colecionava muita coisa linda esse aqui é um outro urso nossa isso aqui deve levar muito olha tem mais não acaba por aí isso daqui é um helicóptero olha freedom esse daqui provavelmente tem um urso desenhado sim olha e olha não é só urso desenhado olha o detalhe isso aqui tem uma pedra nele tem mais coisa dentro aqui além do não olha esse daqui eu vou tirar na mão e vou mostrar para vocês olha o detalhe como ele é lindo gente olha maravilhoso e nesse daqui qual será o desenho que vai ter olha esse daqui são lobos esse daqui está um pouco descolando aqui mas é lindo esse daqui também olha essa outra caixinha outro lobinho igual aquele que a gente acabou de ver aqui tem mais caixa está cheio esse aqui está cheio olha esse 1860 1865 confederação dos estados da américa olha que lindo gente estou apaixonada é um mais bonito que o outro e esse daqui esse daqui provavelmente tem esse desenho vamos ver vamos ver cada um é uma obra de arte gente olha isso aqui isso daqui é uma obra de arte quem não gostaria de ter uma obra dessa aqui em mãos segurar na mão assim sabe olha olha o desenho aqui uau é muito lindo vamos ver esse daqui esse daqui é uma águia são três três de águia olha que bonito aqui são três aqui tem mais caixinhas olha esse daqui esse daqui deve ser bonito ó tem uma medalha George Washington um dois e já ah esse é daquele mesmo ó do George Washington que eu já tinha mostrado pra vocês solto esse mais um na caixinha esse eu já mostrei também e este daqui muitas caixinhas olha esse outro relógio gente outro relógio de bolso esse daqui tá bonito ó prateado vamos abrir pra ver como que ele é por dentro olha que maravilhoso tudo muito lindo gente eu nem acredito não acredito que a gente encontrou tudo isso esse daqui são os índios olha olha maravilhosa peça cada uma dá vontade de chorar de tão bonito que são esse já é repetido esse daqui John Kennedy ei cada uma caixinha dessa é de um presidente que já teve aqui nos Estados Unidos do John Kennedy olha o canivete do John Kennedy esse aqui quem é Abraham Lincoln esse é do Abraham Lincoln olha gente esse foi o o décimo sexto presidente dos Estados Unidos de 1861 a 1865 e este outro quem foi ah não esse não é o presidente é o bombardeio do Fort Summiter ah esse daqui também as crianças estudam na escola olha sobre o bombardeio que teve nesse forte ó que legal gente é história cada caixa dessa aqui tem história dos Estados Unidos olha esse aqui da guerra civil da guerra civil aqui tem desenhado ó no canivete e aqui também ó fechando ele parece até uma gaita daquelas gaitas de boca né e aqui na caixinha conta um pouco da história aqui neste vamos ver qual é também sobre a sobre a guerra civil né vamos ver o que que tem de desenho nesse olha lindo isso aqui merece um lugar para exposição isso aqui é uma coisa para ficar em exposição esse aqui também é o abran lincoln gente ó do abran lincoln e aqui tem mais caixinhas vamos ver essas caixinhas ah esses são peixes lindo esse peixe esse daqui também ó da confederação a bandeira né da confederação esse uma águia linda essa águia e este uma caravela linda maravilhosa eu colocaria em exposição assim ó aberto dentro de um quadro com de vidro assim deixaria maravilhoso opa esse aqui está até grudado vamos ver esse daqui esse daqui o que é uma águia de novo e esse também acho que é igual o primeiro que a gente achou que é um farol desenhado outro modelo é outro modelo bem observado outro modelo ó que bonitinho é um chaveirinho Anthony de chumbinho é um chaveiro ó tá vendo é uma lanterna ó gente não é uma arma é uma lanterna bem bonitinha ó que fofa e aqui deve ter mais coisa olha isso aqui será que é uma mini adaga é ó um mini canivete que fofinho tá aqui ó como ele é na capa ó isso é um o que? um chaveiro eu acho enfim acho que acabou dessa caixa gente acabaram suas relíquias olha esse acabaram vou desse lado e aqui do que engordava bom pessoal então acabou tudo que tinha dentro dessa caixa era muita coisa eu não esperava fazer quase meia hora de vídeo só com essa caixa eu tô tão feliz tão emocionado de ter encontrado tantas coisas antigas tantas relíquias e aqui temos outra caixa que vai ficar pro próximo vídeo que o Anthony disse que pode ser que tenha muitas coisas boas olha só parece que tem gente então essa e essas outras coisas aqui gente olha eu vou mostrar pra vocês em detalhes no próximo vídeo então eu peço desculpa pra vocês mas nos vemos amanhã se Deus quiser se você gostou compartilha com um amigo deixe seu like se inscreve se ainda não é inscrito e muito obrigado tchau tchau